Desde o dia de ontem, nós já estamos na última ceia, passamos da Debetânia na segunda-feira a ontem, já, numa casa em Jerusalém para a ceia da Páscoa. E hoje o Evangelho nos convida a reparar em quatro pontos, quatro quadrinhos do começo desta cena, desta ceia, deste jantar pascal. A primeira coisa que gostaria de sublinhar neste Evangelho de hoje é a preparação. É o primeiro quadro que nós podemos ver, está no meio, mas poderíamos começar a partir daí. Esta ceia é uma iniciativa de Jesus, não dos discípulos. Não somos nós que dizemos para Jesus, Jesus vem para minha casa, vem na minha vida. Nesta vez, a iniciativa é de Jesus, é uma vontade que vem do seu coração. E por isso, na instrução que Jesus dá para seus discípulos, ele diz, ele diz com claridade, o mestre manda dizer, para um homem lá da cidade de Jerusalém, o mestre te manda dizer, vou, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. O primeiro passo do Evangelho de hoje é a preparação. E Jesus pede que esta preparação aconteça, sempre Jesus vai na frente com a iniciativa, que aconteça numa casa, eu quero jantar na tua casa, eu quero ter contigo na tua casa. Isto é muito bonito, sabem porquê? Porque a ceia pascal não é simplesmente um ritual, uma liturgia, que segue uns protocolos, uns passos. Não, é mais do que isso, é um encontro. Eu quero nesta Páscoa ter contigo, quero viver contigo um encontro profundo, um encontro de amigos. Eu quero entrar na tua casa e quero lá fazer amizade contigo. Esta primeira indicação de Jesus, primeiro a preparação onde uma casa. Jesus acompanha esta instrução de uma outra palavra, o meu tempo está próximo. Diz Jesus, o meu tempo está próximo. Este tempo do qual Jesus fala é o tempo dele, não o tempo meu. Ele diz o meu tempo, o dele. E o tempo dele é o tempo de Deus. Para quem gosta da Sagrada Escritura, da Bíblia, convém lembrar que a palavra utilizada aqui é a palavra kairós. O meu kairós. O kairós é o tempo de Deus. Quando quer-se falar do tempo do homem, do nosso tempo, o tempo do calendário humano, se diz kronos. De aí vem a palavra cronômetro, cronologia. Mas Jesus não estava a falar desse tempo. O tempo nosso, o tempo dos anos, os dias, das horas, o tempo da idade, o tempo dos períodos. Não. Jesus estava a falar num tempo diferente. O seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Já ouvimos essa expressão antes, não é? O tempo de Deus é perfeito. E Jesus diz, este é o meu tempo. O meu tempo está próximo. E eu quero viver este tempo contigo. Na tua casa. Abre as portas da tua casa para mim. E lá vamos preparar a ceia pascal. E eu sempre penso isto. Aquele homem, do qual Jesus pediu emprestar a casa, pediu que se abrissem as portas da sua casa, deviu ficar muito surpreso. Porque foi uma visita inesperada. Senhor, poderia dizer, a minha casa não está arrumada. A minha casa está em sujeirinha. A minha casa talvez precisa enfeite. Não. Eu quero entrar na tua casa agora. Como ele está. Vamos preparar para receber. Abre as portas da tua casa. Quero ter contigo. Antes de que, dos rituais, Jesus quer encontro. Encontro pessoal com ele. Segundo quadrinho. Antes, ainda antes do começo da ceia pascal, o evangelho de Mateus nos faz retroceder um pouquinho. O que aconteceu na tarde. Naquela tarde da quinta, da quinta, da quinta. Da quinta-feira santa. O que aconteceu nestes preparativos. Um outro preparou outra coisa. Não preparou um jantar. Preparou uma traição. E Jesus avisou. Jesus disse. Não, não foi Jesus. Primeiro foi Judas. Que perguntou para os sumos sacerdotes, para as autoridades. O que me dareis se vos entregar Jesus? O que me dareis? Faz uma negociação. Jesus é negociado, convertido em item de mercado. Jesus é convertido em uma mercadoria a mais. O que se pode vender para incrementar dinheiro. Judas pensa nessa maneira. Uma maneira comercial. Uma religião comercial. Mas a questão é pior ainda. Mais do que isso. O contrário do amor. Não é o ódio. O contrário do amor. É a traição. A gente pensa muitas vezes. Que o que é o contrário do amor? O ódio. A raiva da pessoa. Não. O contrário do amor. É que você ama essa pessoa. E você a trai. E você. Pisa. Esmaga. Uma faca. Nesse relacionamento. Você fere o relacionamento. Esse é o contrário do amor. A infidelidade. É justamente o contrário do amor. E Judas. Rompe. O relacionamento com Jesus. Da pior maneira. Que coisa mais medonha. Terrível. Uma traição. Sustituindo Jesus. Por uma sacolinha. De moedas de prata. Lembram quantas moedas de prata. Segundo Judas. Era o valor de Jesus. Eram 30 moedas de prata. O preço. Segundo a profecia de Zacarias. Que está no antigo testamento. 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Jesus é vendido pelo preço de um escravo. Mas quando a gente olha o evangelho de João. Um capítulo antes. Daquele que lemos ontem. Nós nos voltamos para o evangelho de João. Vamos para o que aconteceu na segunda-feira. Melhor. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Deu tudo por Jesus. E ela comprou. Para Jesus. Não Jesus para ela. Mas ela tudo para Jesus. Ela adquiriu. Perfume. De 300 denários. Judas vendeu por 30. A Maria de Betânia ofereceu 300. Dez vezes a mais. Dez vezes a mais. A mesquinheis. Ou a mesquinheria. Não sei como se diz. A mesquinheis de Judas. Tem uma grande desproporção depois. Com a imensidão do amor da Maria. Da Maria de Betânia. Ela amou verdadeiramente o discípulo. O mesquinho. 30 moedas de prata. Numa sacolinha. Era assim que ele considerava Jesus. E então. Vem um terceiro momento. Momento número 3. Começa já a ceia pascal. Diz o evangelista Mateus. Que já chegou a hora. Esta foi a hora do relógio. A hora do. Quando cai o sol. O pôr do sol. Nesse momento. Começa. A festa da Páscoa. Já estamos na quinta-feira. E então. O evangelista. Deixa de lado. O cordeiro. Não fala em cordeiro. Deixa de lado. Todas essas folhas. Herbas amargas. Não fala nisso. Não fala ainda. Nem em pão. Nem em vinho. Já verá. Isso vem depois. O primeiro. Que acontece no jantar. Na ceia pascal. É a profecia. Mais uma vez. De Jesus. Um de vós. Vai me trair. Um de vós. Um de vós. Não diz. Uma pessoa de fora. Enemigos fora. Tinha muitos. Percebidos. Mas. Agora. O inimigo. É um membro. Da própria comunidade. De Jesus. Uma pessoa. Uma pessoa. Na qual Jesus. Investiu. Deu tempo. Teve paciência. Entregou tudo. Por ele. Um de vós. Um de vós. Estas palavras de Jesus. Diz. O evangelista. Entristeceram. A comunidade inteira. Ontem vimos. A emoção de Jesus. Entristeceu. Hoje. É a comunidade. Quem reage. Com tristeza. Um de vós. Vai me trair. Bom. Soltou a bomba. No meio da comunidade. E todo mundo. Começa a se perguntar. Perguntar. Sou eu? Será que sou eu. E então Jesus. Dá uma dica. Jesus. Dá uma indicação. Para reconhecer. O traidor. Quem vai me trair. Diz Jesus. É aquele que. Comigo. Põe. Põe. A mão. No prato. Duas mãos. No mesmo prato. A mão de Jesus. O amor. E a mão do traidor. O infiel. O inimigo. O contrário. As duas. Estão juntas. No mesmo prato. Esta frase. Do evangelho. Este. Este sinal. Que faz Jesus. Nos. Manda. Nos remite. Para um salmo. Salmo 41. Versículo 10. Até. Meu amigo pessoal. Meu amigo pessoal. Em quem eu mais confiava. Este é meu irmão. Este com o qual eu brincava. Eu caminhava. Eu viajava. Compartilhávamos. Até. A mesma. A mesma habitação. E. Compartimos. Tantas coisas. Ele. Justamente. Que comeu comigo. No mesmo prato. Levantou contra mim. O calcanhar. Salmo 41. Versículo 10. Estivemos de mãos dadas. Mas agora com o pé. Com o calcanhar. Bateu em mim. Jesus. Traz este salmo aqui. Cumpre-se também. Não só as palavras das profecias. Mas também tem salmos proféticos. Traz este salmo aqui. E diz. Olha. Isto que está a acontecer aqui comigo também. Um. Que. Bota a mão. No mesmo prato. E aqui a gente compreende. Mais uma coisa. Já vimos ontem. Que Jesus. Segundo João. Segundo discípulo amado. Deu um pedaço de pão molhado. Para Judas. E explicamos ontem. Que este sinal. Apertence a cultura. Hebraica. Quando uma pessoa. Quer honrar. Uma visita. O anfitrião. Pega um pedaço de pão. Molha. E dá o pão molhado. Para o invitado. Como um gesto de. Dignidade. De honra. Nesta ocasião. Segundo Mateus. O significado. É um outro. Não é Jesus. Dando o pão molhado. Você é meu amigo. Não. Jesus agora diz. Os dois. Os dois. A minha mão. E a mão dele. Estão. Molha. Estão. Botando. Estão no mesmo prato. Para falar. Num gesto de comunhão. Um gesto de comunhão. Justo no momento. Na hora. Em que a relação. Fica rota. Jesus faz. Um gesto de comunhão. Judas. Você quer ir embora. Não é? Mas eu te ofereço. Uma outra possibilidade. Fica comigo. Fica com a gente. Pensa mais. Pensa melhor. Vamos continuar. Na mesma mesa. Te convido. A ficar aqui comigo. Este prato. Compartilhado. É o sinal. Da nossa amizade. Da nossa comunhão. Eu jamais. Vou te retirar. O meu amor. Tem uma nova significação. O prato. Duas mãos. No mesmo prato. A mão. De aquele. Que entrega. A Jesus. E a mão de Jesus. Que ele mesmo. Se entrega. E como veremos. Vamos ver amanhã. Este é o meu corpo. Que é entregue. Por vós. Você me entrega. Como uma traição. Mas sou eu. Mas sou eu. Quem se entrega. A si mesmo. Por amor. Por amor. E pela tua salvação. Os dois. Numa comunhão. No mesmo prato. E a força. Da mão de Jesus. Que o seu amor. Entregue. É mais forte. Mais forte. Do que aquela mão. Que trai. Por 30 moedas. De prata. Que sustituí. Uma amizade. Por um pouquinho. De dinheiro. Tem amizades. Que terminam. Pelo dinheiro. Tem matrimônios. Tem casais. Que terminam. Por dinheiro. Tem relacionamentos. Que terminam. Por dinheiro. E Jesus vai dizer. Olha. Eu não estou interessado. No teu dinheiro. Nenhum. O que mais interessa. Para mim. O que mais quero. É a amizade. Comunhão. Isso está por acima de tudo. E vem um quarto momento. Final. Final do evangelho de hoje. Os discípulos. Perguntaram. Os onze primeiros. Os onze primeiros discípulos. Perguntaram. Senhor. Será. Que sou eu. E aqui temos. Uma imagem. Uma imagem. Que não está descrita. No evangelho. Mas que podemos intuir. A imagem do dedo. Quando se diz. Que tem alguém. Num grupo. Que não faz as coisas bem. A tentação da gente. É fazer isto. Ele é culpado. O problema é dele. Interessante. Os discípulos. Não fazem isto. O traidor é ele. Este é ruim. Não fazem isto. Cada um faz isto. Olha para cá. Fazem isto. Serei eu? Essa é a pergunta correta. Não se o culpado é outro. Se outro fez mal. Eu. O que fiz de mal. Serei eu? Serei eu? E então. No momento. Quando chega a vez. De Judas. Judas pergunta. Serei eu? Mas faz uma substituição. De o que? Da maneira. De chamar Jesus. Todos os outros. Todos os outros onze discípulos. Mesmo que fracos. Não querem romper. O relacionamento com Jesus. Querem ficar aí. Judas. Fala. Ou deixa ver. Que mesmo que esteja. Dentro da comunidade. Ele já não. O seu coração. Não está mais. Na comunidade. E como sabemos isso? Porque ele trocou. A palavra. Com a qual. Chamava Jesus. Todos os outros. Leia o evangelho. Como diz. Todos os outros. Perguntaram. Serei eu. Senhor. Mesmo. Que fracos. E pecadores. Jesus. Continua. Continua. Não há a ser. O seu Senhor. Quando. Chega a vez de Judas. Judas. Pergunta. Serei. Eu. Mestre. No evangelho de Mateus. Isto não aplica para os outros. Só para o evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus. Quem chama. Jesus. De mestre. E não. Jamais. O chama de Senhor. Quem chama de mestre. São. Os inimigos. Jesus. Judas. Chama a Jesus. Com a mesma palavra. Com que o chamavam os inimigos. Não chamou de Senhor. Quer dizer. Que já Jesus. Para ele. Não era mais considerado. O Senhor da sua vida. Mesmo. Que continuasse dentro da comunidade. Sem o direcionamento. Sem o senhorio. Sem a soberania. De Jesus Cristo. Na sua vida. E por que? Por que? Porque tinha trocado. Jesus. Jesus. Pelo dinheiro. Por um interesse pessoal. Não pensava em Jesus. Pensava era nele. No seu interesse. Na sua vantagem. Neste mesmo evangelho. No capítulo 6. No sermão da montanha. Capítulo 6. Versículo 24. Se diz. Se diz claramente. Não podeis servir. A Deus. E ao dinheiro. Tem que escolher. O Deus. Ou Deus. Ou dinheiro. Mamona. Se diz. Em aramaico. Mamona. O Deus dinheiro. Não podeis servir. Ao Deus. E ao dinheiro. No momento em que Judas. Se faz servidor. Do dinheiro. A sua vida. Função. Do Deus dinheiro. Primeiro. Jesus. Deixou. De ser. O seu senhor. Já não há mais confiança. Já não há mais soberania. Não há mais. Vida entregada. Para ser direcionada. Por Jesus. Este é o ponto final. Do evangelho de hoje. Todos os outros. Chamaram Jesus de senhor. Mesmo na sua fraqueza. E com o dedo assim. Com a possibilidade. De serem eles também. Traidores. Judas. Fechou com Jesus. Só com uma palavra. Serei eu. Mestre. Não senhor. E então. Vemos. Uma outra mão. Um outro dedo. Eis tu. Diz Jesus. Tu. O dizes. Serei eu. Tu. O dizes. Fiquemos hoje. Com estas quatro imagens. Primeiro imagem. Da casa. Preparação. Vamos preparar no dia de hoje. A Páscoa com Jesus. Jesus quer ter um encontro conosco. Neste seu tempo. Para nós. Segundo. Segundo. Jesus é traído. O contrário do amor. É a traição. E Judas. É negociado por 30 moedas de prata. O preço de um escravo. Símbolo aqui. Passamos da casa. A moeda. As moedas. Há umas moedinhas. Terceiro. O prato. Começou a ceia pascal. E Jesus faz do prato. O primeiro sinal da Páscoa. Um prato onde as mãos. De aquele que entrega. E de aquele que se entrega a si mesmo. O corpo entregue. Estão juntos. Porque Jesus. Jamais falta a fidelidade. É traído. Mas ele não. Jamais. Quarto. E último. Serei eu? Onze. Perguntaram. Serei eu, Senhor? Só Judas diz. Serei eu, mestre? Então temos a imagem do dedo. Serei eu, Senhor? O que diria Jesus para mim?